Salve galerinha do YouTube, vamos mexer agora um pouquinho com o Hyperspin, vamos estar adicionando um sistema Vou abrir ele aqui para testar, mostrar como ele estava Belezinha, é o mesmo sistema, deixei o Nintendinho, o Mami e o Atari Agora a gente vai extrair aqui o Playstation, vou deixar na descrição do vídeo, para o pessoal poder estar baixando Mostra aqui como adicionar, e é bem simples, vamos lá na pastinha do Hyperspin, C, Hyperspin 1.4 Emuladores, e aqui a gente vai jogar a pasta do Playstation Aqui a gente tem o nosso emulador, que é o EPSXE, ele já está com as BIOS A ISO aqui eu vou deixar o SimCity como exemplo, é um joguinho bem leve, para o pessoal não ter trabalho de baixar E vamos direto para o HyperHQ, onde a gente vai adicionar o nosso emulador e começar a configurar ele Belezinha, está aqui a janelinha dele, a gente vai ali em My Menu Wizard Vamos adicionar aqui Playstation Playstation, clica aqui no Next, vamos escolher o de cima E aqui a gente vai escolher, colocar ele para baixo Joia, Next, agora que está adicionado, vamos lá na Well Settings Vamos aqui em Playstation E vamos dar o caminho do emulador Emulador, Playstation E EPSXE, joia, joia, está lá adicionado Agora vamos para o caminho das ROMs Vamos lá no C Hyperspin Emuladores, Playstation e ISO O nome aqui é ISO, não é ROM, mas tudo bem Está lá adicionado Agora vamos colocar as extensões Bom, no caso do Playstation vai ser mais de uma Vou colocar o BIM, a gente coloca essa barra vertical ECM Barra vertical de novo E BIM.ECM Qualquer uma dessas três aí vai estar rodando o jogo Beleza? Então vamos adicionar logo as três Vamos aqui para a pastinha dos vídeos Vai estar lá no Hyperspin Mídia O nome do emulador, né? Playstation E vídeos Isso dá OK Só fechar aqui, salva Vamos lá para o nosso Rocket Launch Rocket Launch UI Para a gente poder estar adicionando aqui também Cancelar aqui, não vou atualizar agora Vamos lá adicionar mais um sistema Que é o nosso Playstation Next Vamos colocar o nome, né? Playstation Buscar o caminho do executável É o mesmo ali, né? Emuladores, Playstation e PSXE Vamos aqui na extensão das ROMs A gente coloca a mesma coisa .bin A barra vertical ECM Barra vertical .bin .ecm E é isso aí Agora vamos adicionar um módulo O módulo aqui É o EPSXE .hk A gente salva aqui No disquetinho Adicionar Próximo Vamos mudar o caminho das ROMs Hyperspin Emuladores Playstation ISO Joia, joia Próximo Vamos gerar uma lista Conforme O que tem nas pastas E é só avançar Aqui, reconhecer um jogo Que é o SimCity Tá aqui o nosso sistema adicionado Vamos atualizar a lista Tá aqui o nosso joguinho SimCity Ele não tá querendo abrir aqui Então vamos testar ele direto No Hyperspin Bom, agora a gente já sabe Que é só pegar No database Playstation A gente copia aqui a lista A XML Que tem a lista dos jogos No caso aqui é só um jogo Vamos lá no Database do Hyperspin Playstation E a gente cola aqui E é só isso Agora Vamos fazer o teste Beleza Tá disponibilizado Playstation E também tá aqui A nossa ROM A única ROM Que tem Fazer um teste Tem que ativar o fullscreen No emulador Isso aí O pessoal sabe fazer É fácil Tá aí Funcionando O nosso emulador Isso aí Espero que o pessoal tenha gostado Até a próxima galera Quem gostou Dá um like Inscreva-se no canal Valeu